Ai, você vai conseguir. Eu tenho uma técnica ótima, quer ajuda? Contar a carneirinha. Não, não, é assim, olha, você fecha os olhos, aí você vai relaxando, vai respirando, quando você vê o sono chega, experimenta! Eu acho que eu vou ouvir um pouquinho de música. Isso, pode ser, e eu vou ficar aqui, bem pertinho, tá? Tá. Ah, não. Ah, não, o que foi, Filipa? Essa é a música predileta do André. Vai ficar tudo bem. Ô, Domírio, é, 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 telefone pra você. Eu aceito? Não, mas é, é claro, é óbvio que eu aceito tudo que eu queria na minha vida! Não, lógico, 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 você me liga e depois você passa os detalhes, ok? Obrigada, tchauzinho! E, amor, vai rolar um lance muito legal! É, eu vi que é sobre trabalho, né, o que que é? Não, peraí, se concentra e ouve. Eu consegui um estágio num jornal da internet, olha. Os caras viram a repercussão do artigo que eu postei no meu blog e eles me chamaram pra cumprir um evento de música no Ceará, um festival de música no Ceará, Pedrudinho! Legal, legal. Parabéns, Domingos, parabéns, você merece. Ah, não. Ah, não, o que que foi, Fernandinho? Não, é que eu não sei. Às vezes eu vejo um lado, sabe, e às vezes eu vejo outro e... Que outro lado tá tudo bem, Fernandinho? Sei lá, sabe? É que, assim, você já tá trabalhando, sabe? Já conseguiu tudo o que você queria e eu... Eu continuo aqui, sabe? Eu não sei. Às vezes eu penso que eu não vou fazer nada, eu não sei, eu não sei. Você lembra como você falou? Eu nem sei o que eu vou ser quando crescer. Ah, não. Ah, não, Fernandinho, não entra em paranoia. Olha, achou, 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 entendeu? Acabou. Olha, cada um tem o seu tempo, as coisas estão acontecendo mais cedo pra mim, mas... Mas vão acontecer pra você também, você vai ver. Vai. Sua namorada vai ficar famosa, não sei lá. Festival de música, vai. Fernandinho, vai. Vai, Fernandinho. Então, vamos nessa? É, calma, Tony, não tô pronta ainda. Você não sabe se vai ou não vai? Não, eu vou, mas tem que passar em casa antes, pegar umas coisas, né? Você não precisa pegar nada. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. Um carro na mão e muito amor no coração. Muito bonita essa filosofia, essa coisa poética, mas a sua mochila tá cheia de roupas, né? A mochila? Pera aí. Ah, mochila. Ah, ah. Você é completamente maluco, garoto. Boa, e você? Que bom, minha. Por favor, senhorita. Ah, senhorita não. Senhora. Senhora Tony Ballard. Com você eu faço do inferno. Tá? Ó. Vamos lá. Vamos nessa. Passa bem. Nossa, o que foi? É o quinto pai de aluno que liga dizendo que vai tirar o filho do colégio. Ai, meu Deus. Mas a situação já tava tão ruim. Agora então, com esse escândalo? Bom, Adriano. Nós fizemos tudo o que foi possível pra levantar essa instituição. Não foi por falta de esforço e dedicação, não é? Isso é verdade, meu amor. É. Então, chega de tristeza por hoje. Hein? Você aceita o meu convite pra jantar naquele indiano caríssimo que você adora? Beatrice no prêmio. O que seria de mim sem você? É. E hoje é por minha conta, ok? Já não tenho medo mais. Cheguei, mãe. Ai, que bom que você chegou. Mãe fez aquela sopa que você ama. Ai, mãe, diga que eu tô cansada, só quero tomar um banho e dormir. Não, senhora, não, senhora. A senhora vai sentar aqui pra tomar a sopa que a mamãe fez com muito carinho e vai ouvir a boa notícia que eu tenho pra te dar. Boa notícia? É graças a Deus. Eu tô tão desanimada com essa história do Tavinho. Precisando. Pois pode ficar animada, filha. O Lima ligou. Meu Deus do céu. Ele disse que o juiz marcou audiência pra amanhã cedo. Ai, tomara que dê tudo certo. Vai dar, filha. Vai dar, vai dar, vai dar. Se eu quiser, amanhã o Tavinho vai estar aqui no nosso berço juntinho com a gente de novo. Vai dar. Como será que tá a Débora, hein? Olha, na verdade, o quadro dela piorou bastante. Mas o que é que está acontecendo, afinal? A Débora perdeu muito sangue por conta da hemorragia. Ela chegou a fazer uma parada cardiorrespiratória. O quadro dela é bem crítico. Ai, nossa senhora do pé, pé de socorro. Doutora, fala com toda sinceridade. A Débora tem alguma chance de sobreviver?